Ha! E aí, Ghouls, vocês estão aí? Pera, pera, não se mexam! Calma, não se mexam ainda! Tem alguma coisa atrás de vocês! Calma! Calma, calma! Ah, é só uma parede mesmo, pessoal! Desculpa! Acabei me enganando, não é mesmo? Iêê! Mas hoje... Chega de brincadeira! Eu vou contar pra vocês... Uma triste história... Que aconteceu comigo! Mas antes disso, não esqueça de deixar aquele like! Pro ladão pra estar fortalecendo o canal e também se inscrevendo no canal Pra eu não chegar a 500k e quando eu chegar a 500k Não chegar a 500k, daí ele não vai conseguir muitas coisas E depois não chegar no milhão e vocês deixaram o like, não esquecem Clicaram no sininho e ficamos tudo bem! Obviamente que agora eu vou começar a contar A minha triste história! Muito triste mesmo! E essa história Eu vou contar pra vocês Agora! Na programação Sky Goals! Alô, Kevin! Tudo bom? Tá bom pessoal, chega dessa brincadeira besta aí Mas agora o que eu vou falar aqui pra vocês é Uma coisa muito séria Que é o seguinte Pra quem não sabe Eu tava tendo bastante problema Com o meu antigo computador Digamos que Muito 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 problema É sério Era tipo Eu não podia desligar ele Pra vocês terem uma ideia Se eu desligasse o meu computador Ele nunca mais desligava Ele demorava tipo Sem ver Uns 15 minutos pra ligar Por causa do HD dele Que era muito velho E fora que as caças dele também já não tava Me agradando muito Então eu tava tendo tipo Muito problema Até em tanto Eu tava bastante desanimado Porque eu demorava muito pra editar Demorava muito pra renderizar Tudo demorava Tudo Tudo demorava naquele computador Meu Deus Era complicado a minha vida Aí em tanto Eu entrei em contato com a Chip Arts Onde ele me deram um computador Muito 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 Bom É sério Ultimamente já saiu aí Já uns 10 vídeos Esses 10 vídeos eu tava utilizando Esse computador Que eu já vou mostrar pra vocês Lembrando que o link do canal do Chip Arts Vai tá aí na descrição Como também O link do meu computador E muitas coisas aí Ah, olha a descrição aí Fazendo favorzinho Beleza? Enfim Isso me ajudou bastante Porque agora eu tô conseguindo postar Até 3 vídeos no canal Tranquilo Os vídeos eu consigo finalmente Renderizar em qualidade máxima Pra vocês terem uma ideia Com o meu antigo computador Eu não conseguia Renderizar na qualidade máxima Que é uma outra opção Que tem no Adobe Premiere Que é o que eu uso Que é o primeiro quadradinho Que fica embaixo Que é pra renderizar em alta qualidade Alguma coisa assim E eu não podia usar Com aquele outro computador Porque antes eu demorava 30 minutos Naquele computador Pra renderizar um vídeo De 10, 15 minutos Digamos que era 30 minutos Se eu usasse aquela opção O tempo dobrava Dobrava aí pra uma hora Isso é ruim pra mim Porque a minha internet Já não é das melhores Eu demoro pra postar um vídeo De 10 minutos Uma hora e 40 Um vídeo de 10 minutos Demora uma hora e 40 Pra postar Um vídeo de 15 minutos Demora em torno de 2 horas 2 horas e meia Então pra mim Se eu ficar uma hora Pra renderizar Eu não podia utilizar o computador Quando eu tava renderizando Sério O computador Travava completamente Eu não conseguia utilizar Então eu ficava uma hora Com ele sem utilizar nada Depois mais 2 horas Pra postar o vídeo Aí eu podia utilizar o computador Porém a internet Ficava muito lenta Então basicamente Não tinha mais o que fazer Eu não podia gravar Eu não podia fazer nada Resumindo 4 horas do meu dia perdido Isso eu tenho que postar 2 vídeos O que eu fazia Não desligava o meu computador Nunca Ele ficava ligado Pra todo sempre Então eu sempre gravava vídeos Adiantados Quando eu gravei dia 30 Esse vídeo que eu gravei dia 30 Era pro dia 31 Porque eu deixava a madrugada Ele postando E o outro renderizando Era desse jeito Que eu conseguia me manter Mas agora com esse computador Eu desligo ele Tranquilo Porque eu renderizo o vídeo Em máxima qualidade Em toda qualidade Em vídeo de 15 minutos Na qualidade máxima Eu renderizo ele Em 10 minutos No máximo 15 Meu Deus do céu Isso ainda Mano E se eu não usar aquela opção De qualidade máxima Eu renderizo ele Em 8 minutos Só que lógico Eu prefiro usar ele Na qualidade máxima E fora que eu posso Agora utilizar uns outros plugins Do Adobe Porque esse computador Ele aguenta O meu outro Se eu colocasse Ele travava Explodir E sabe lá dentro O que ia acontecer É Mas de conversa Eu acho que vocês Querem ver Como que é o design dele Beleza Eu vou mostrar pra vocês E depois eu vou mostrar pra vocês Como ele é dentro Beleza Bom galera Eu vou mostrar aqui Por dentro desse computador Ele possui Uma placa de vídeo 1050Ti Muito boa mesmo Ele também possui Um processador Da nova geração 1.5 Ele também tem Um HD De 1TB Cara E tá todo organizadinho Os cabinhos Tá muito Show É mais ou menos Isso que eu queria mostrar Pra vocês Mas vai estar na descrição A configuração Desse computador E também o link Pra você Que quiser Comprar ele Também Ele possui Uma memória RAM de 8GB Muito bonitinha Tudo aqui Cara Eu tô apaixonado Por esse computador Bonito Como você pode ver Estou totalmente Detalhado Tinho E aqui é meu Setup básico Aqui pelo teclado O meu mouse Que ninguém interessa Porque é um mouse horrível E ali tá algumas coisas E tem uns filmes que não reparam Que eu tô Arrumando Beleza Enfim Bom galera O vídeo praticamente foi esse Eu espero que vocês tenham gostado E entendido mais ou menos De como funciona aqui Esse aqui é um quarto Que eu tô arrumando Que é um quarto Onde eu gravo Porque lá dentro de casa Não tem como Porque eu grito muito Não parece gente Mas eu grito pra caramba E Bom Eu espero que vocês tenham gostado Todas as informações Estão aí na descrição Se você ficou interessado Nesse computador Que é um computador Muito bom mesmo Ele tem 1.5 da nova geração A geração 7 Ele possui uma placa de vídeo 1050 Ti Muito boa mesmo Tem 8GB de mole RAM Ele é um computador excelente Eu Faz aí 10 dias Mais ou menos Que eu tô com ele Eu acho Ou menos Mas até agora Não tive Algum tipo Sequer De problema com ele Todos O resultado Que o Jonathan Me falou Ele está demonstrando Lindamente Ultimamente aí Eu joguei Vários jogos Um jeito é assim Como eu joguei com ele Ó O jeito que eu instalei o jogo O jeito que tá lá Eu joguei Sabe Tipo Então tava uma situação Muito bonita Tava rodando lisinho Explosões Que é a parte que mais Da queda de FPS Pelozão e fogo Que teve lá no GTA Mano Nenhuma queda Sequer De FPS Então Eu particularmente Estou muito feliz Com esse computador E eu agradeço muito Aí a Chip Arts Por ter me oferecido Uma máquina Dessa Lembrando que vai estar Tudo aí na descrição Tanto o link Do canal deles Da loja deles E principalmente Do meu computador Caso você fique interessado Dê uma olhadinha lá E é isso aí Não esquece também De ir no vídeo A Chip Arts Comentar Vem pelo Sky Pra dar aquela moralzinha Pra ver que a força Dos gols É enorme Enfim Eu espero Do fundo do coração Que vocês tenham gostado De esse vídeo Mas antes Ah moleque Antes disso Pra quem assistiu O meu último vídeo Sabe Que eu falei Pra ir lá no meu Twitter E marcar Eu mostrando Que você está inscrito No canal Deixou o seu like E ativou o sininho E eu ia fazer isso Com um tanto de pessoa Uns três mais ou menos Vamos ver Vamos ver que Os primeiros que mandaram O primeiro que mandou Aqui a foto Tudo bonitinho Foi o Marquinhos Gamers Marquinhos Gamers Olha você Olha como você está Você está voando Meu parça Foi o primeiro gol A mandar a imagem Pra nós Lá no Twitter Lembrando que meu Twitter Está aí na descrição O próximo O próximo É o Sombra Gamer 747 Rapaz Olha como o bicho Saiu voando assim Não Esse é outro Esse é outro Esse é outro bom Vamos ver se eu acho Mais um aqui Vamos pegar um diferenciado Esse aqui que mandou Pelo computador Atualmente os outros Mandaram tudo aí Pelo Pelo Celular Esse aqui pelo computador É inscrito Ativou o sininho Mano O nome dele é O Karekikum Ah moleque É meu parça Meu parceiro ali Entendeu Olha lá Ele mandou também Muito bom mesmo E hoje eu estou mais feliz Estou mais feliz Olha o outro aqui O Max Gamer PVP Salve Max Gamer PVP Olha como você está também Meu parça Voando amigo Ah e eu curti Mano Aí eu curti Vamos ver Ah o Pedro Taquecha Pedro Taquecha Isso é bom Também tem o Gabriel O Romes E deixa eu ver se tem mais Hoje eu vou falar de um monte de gente aqui Tá Um monte de gente aqui Porque eu estou louco E tem o Victor Hugo Rapaz tem o Rian Ricardo Que mandou também Olha só Todo mundo está assim Oh meu Deus do céu Alguém segura A família Gol moleque Nós está voando Meu parça Agora eu curti Bom Tem mais um monte aqui Mas enfim Era só os três Primeiro que ia falar Acabei falando de mais pessoas Infelizmente não tem como eu falar De todo mundo Vamos ver se ninguém Mandou um vídeo Mostrando Eu não cheguei a ver Não Ninguém mandou Marcou um vídeo Assim gravandinho Assim ia ficar muito legal também Mas é isso aí Se você quer participar Dessa brincadeira Tem que me seguir lá no Twitter E me marcar lá Com uma foto Uma print Que você é inscrito no canal Deixou o like E ativou o sininho Beleza Fazendo isso Me manda lá no Twitter Que se você foi um dos primeiros A fazer isso mano Provavelmente eu vou falar No meu próximo vídeo De Enfim É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Aquele abraço do Sky E claro Um beijo Para quem quer Que eu vou nessa Falou E fui Nossa não está como Meu pessoal Não está assim Não está voando amigo Gente E esse aqui É o Chubby O Fujão Olha a cor Do meu cachorro E meu cachorro É o Chubby